Respeito máximo era o sol, de Viena do Castelo, Portugal, paz e amor e respeito é fundamental, yo, de The Dread do Brasil DJ Pitobo Style, Pitobo Style Máximo respeito era o sol, conexão Brasil-Portugal, de The Dread Não me importo com o que possam dizer, se eu sou o que sou, nada vai me fazer parar ou me calar Não vão, respeito é fundamental, irmão Não me importo com o que possam dizer, porque to puero ou sou, nada vai me fazer parar ou me calar Não vão, respeito é fundamental, yo, falsidade Nilhaga Fortaleza, a força número um da cidade Você colhe o que você plantar, só Deus pode julgar Quem só fala nada vai mudar, vive na contradição Tudo que eu quero é paz, o bom dessa vida é só você quem faz Tudo que eu quero é paz, o bom dessa vida é só você quem faz Me importo com o que possam dizer, porque to puero ou sou, nada vai me fazer parar ou me calar Não vão, respeito é fundamental, irmão Não me importo com o que possam dizer, porque to puero ou sou, nada vai me fazer parar ou me calar Não dizer porquê, tô com ela ou sou, nada vai me fazer parar ou me calar. Não vão, respeito é fundamental. Radiola Ruth Marley, a novidade da galera. No Comando. DJ Pitobo Style. Pitobo Style. O sol no céu vai nascer. Tudo que eu quero é paz, o bom dessa vida é só você quem faz. Tudo que eu quero é paz, o bom dessa vida é só você, é só você quem faz. O GENIO DO REGUE. O GENIO DO REGUE. O GENIO DO REGUE. Só que a gente sabe vai sobreviver. Quem promove a guerra vai se arrepender. Quando a chuva passar, você pode ver. O sol no céu vai nascer. Móximo respeito é o sol. Um Deus, um caminho, um destino. Igualdade de direitos e justiça. Junior Dread diretamente do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau